Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou plantar suculentas na xícara e vou mostrar também como fazer o furo na xícara. Então, hoje eu vou fazer uma nova caneca para plantar suculentas. Eu ganhei uma nova caneca, quero mostrar para vocês aqui. Então, essa caneca aqui, eu quero furar ela junto com vocês. Mas primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a minha outra caneca mais antiga, que eu furei ela para plantar suculentas. É muito fácil de fazer o furo na caneca, que daí elas podem ficar assim até no tempo. E também é bom que daí sai a água, né, quando a gente molha a suculenta. Olha que linda que está essa minha aqui, ó. Aqui eu tenho essa cedevéria plantada. E olha que gracinha que está aqui, ó, a orostaxis. Olha só. Essa minha cedevéria aqui, ó, ela logo vai dar flores. Olha só. Está muito bonita. Deixa eu erguer aqui, ó. Então, eu vou furar, então, hoje, esta caneca aqui, ó. Ó, ela ainda não tem, ó, tem até o selinho dela aqui, ó. Vou tirar esse selo aqui. Deixa eu mostrar, então, essa minha caneca aqui, ó, o furo embaixo. Olha só como é fácil. Deixa eu virar aqui, ó. Olha ali, ela está furadinha, ó. Super, super fácil. Então, vamos fazer o furinho na caneca nova. Então, vamos precisar, assim, ó, de uma areia. Eu coloquei aqui a areia, olha só, nesta vasilha aqui, ó. E aí, então, é só pegar a xícara, olha. Vocês podem ver atrás, ó, eu tirei a etiqueta, ó. Não tem nada. Então, é muito fácil. Vocês podem fazer assim, ó, sem medo. É só por encher aqui, assim, ó, a caneca, ó, bem cheinha com a areia, olha. Bem cheinha, vou colocar um pouquinho mais aqui, assim, ó. E só virar ela aqui, assim, ó, cheinha. Até vou dar uma, colocar um pouquinho de areia em volta aqui, ó, pra ela poder, ó, ficar bem firminha. Aí, então, é só pegar aqui, ó, essa chave de fenda, chave de fenda aqui, ó, com a estrela na ponta, ó. Uma chave estrela. O martelo. E aí, é só bater sem medo, tá? Olha só como é fácil. Olha, ele já desceu. Super, super fácil. Agora, é só tirar a areia daqui de dentro. Olha só, ele dá uma trincadinha lá dentro, ó. Deixa eu limpar aqui assim, ó. Mas é bem pouquinho, porque nem vai aparecer, porque agora a gente vai plantar aqui agora a suculenta. E vai o substrato. Olha o furo. Aqui fora fica bem lisinho, ó. Então, agora nós vamos plantar agora, eu vou colocar aqui dentro, eu vou mostrar primeiro pra vocês. Eu vou colocar assim, ó, esse pedacinho de TNT, aqui assim, no fundo, ó, só pra filtrar a água, quando a gente molha a suculenta. E aí, então, eu vou colocar o substrato aqui dentro. Então, eu já coloquei aqui assim, ó, olha só, o substrato aqui dentro. E eu só vou colocar agora aqui, ó, esses dois, o sédum bronze aqui dentro. Vou cortar aqui assim, ó, pra ele não ficar uma raiz assim, ó, muito longa, né, pra dar esse cachículo pequeno. Ele logo cria a raiz novamente. Não precisa nem passar canela em pó. Esse, eu vou colocar dois sédum bronze aqui. Olha só, essa aqui também eu plantei de galinha, ó, só pra vocês poderem ver aqui, ó, já tá saindo, ó, uma raizinha ali, ó. Então, é bem tocinho da gente plantar de mudinhos, assim, de galhinhos. Só vou tirar essa folha aqui, ó, vou ver se eu consigo colocar assim mesmo, sem ter que mexer na raiz. Acho que eu vou ter que mexer pra ela poder ficar bem firminha na xícara. Olha só, que gracinha. Agora eu vou colocar aqui, ó, o meu gauchinho. E tá pronto, ó. Olha só, que fofurinha. Então, aqui tá escrito na xícara, olha só, em inglês. Seja forte como um cacto. E eu amei a minha nova xicrinha. Então, agora eu tenho, assim, ó, duas xicrinhas. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha e o seu comentário. E, como sempre, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, o meu muito obrigada. E aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam e sejam todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz. E fiquem todos na paz. E fiquem todos na paz. E fiquem todos na paz.